Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é um almoço bem rápido e fácil de fazer com berinjela na frigideira. Essa berinjela eu sempre faço aqui em casa, fica muito gostosa. A primeira coisa é cortar a berinjela em rodelas de aproximadamente 1 dedo de espessura. Aí você corta a quantidade que você vai precisar. Depois você corta também em rodelas de tomate. Daí em uma frigideira você vai colocar óleo ou azeite, vai colocar as berinjelas e vai colocar o tomate em cima. Aí você vai temperar com sal e pimenta do reino. Eu coloco também um pouquinho de cebola ralada em cada rodelinha ali, fica uma delícia. Aí depois disso você coloca o queijo, mussarela, um pedacinho em cima de cada rodela de tomate, de berinjela, né? E aí a gente vai colocar orégano. Pra finalizar você vai colocar um pouquinho de água na frigideira. Só daí você vai ligar o fogo em fogo baixo e vai tampar a frigideira e deixar ali até derreter o queijo, até cozinhar um pouco a berinjela. Você tem que ficar de olho. Aqui em casa leva uns 8 a 10 minutos. Depois é só você retirar do fogo e ela já está pronta pra servir. Olha só que delícia! Saudável, saborosa. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha pra nós e ative o sininho para não perder as próximas receitas. Tchau, tchau!